Olha lá, olha aquilo ali, olha aquilo, Dudu, o que a gente tá vendo? O helicóptero tá ali, rapaz, olha lá, um cidadão sendo resgatado, os bombeiros resgatando um cidadão, será que nós vamos ter mais tragédia? É uma moça, olha lá, é uma mulher que tá sendo resgatada ali, ó, dá uma olhada no cidadão ali, agarrando a moça e tentando resgatar, não é possível mais tragédia por rompimento de um barragem, nós não vamos aguentar isso aqui, não é possível mais que nós vamos ter isso aqui em Minas Gerais, não é possível, é inaceitável. Mais uma vez, ocorrendo rompimento de um barragem, dá uma olhada lá, Dudu, fala aí, Dudu. Pois é, mais uma vez, mais uma vez, a gente sobrevoa aí a região de Brumadinho, é a mina córrego do Feijão, você vê o trabalho impressionante dos bombeiros, foi emocionante acompanhar esse resgate ali agora, essas três pessoas ficaram presas na lama. Você vê o detalhe aí do helicóptero pairado, baixa altura, fazendo um trabalho impressionante. Essa mulher, pelas informações que eu recebi, ela teve uma fratura na perna e aí ela teve que ser resgatada pelos bombeiros e ela tava presa, Mauro, aí dentro, tava presa na lama. Essa barragem rompeu, fez uma destruição gigantesca. Mas o que mais chamou a nossa atenção nesse tempo em que a gente sobrevoava esse pedaço aí de Brumadinho, foi realmente esse detalhe, o trabalho dos bombeiros incrível. A gente vê aí o Galberto, que é o sargento, fazendo aí o trabalho todo de confiança. Ele vai dando confiança pra quem tá sendo resgatado, enquanto o outro dentro do helicóptero vai se preparando pra fazer a retirada dessa mulher. O trabalho é realmente impressionante. Olha, a área de destruição foi gigantesca. Você vai reparar no detalhe dessa imagem aí agora, olha só, o cantinho de baixo, um colchão de uma casa que foi completamente destruída, foi também arrastado assim pela lama. É impressionante. Depois daquele desastre de Mariana, mais uma vez, a gente acompanha um outro desastre gigantesco.